E aí pessoal, beleza? Bem-vindos à terceira parte dessa série da construção do design do Banking, pelo menos o design inicial. E agora a gente vai fazer a parte do menu, tá? Aqui eu deixei um comentário nesse Page View App, né? Vou apagar isso aqui, tá? Se você estiver seguindo, então... Agora a nossa Home Page, né? Então a gente já criou aqui o nosso Page View, né? Com todo esse código aqui pra fazer a movimentação dele. Aqui tem os nossos dots. E a gente precisa criar o nosso menu, né? E também fazer algumas alterações aqui. Então eu vou recolher esse meu Page View, tá? Pra ele não ficar... E também vou recolher isso aqui. O que acontece? Quando a gente arrasta aqui pra baixo, esse aqui tem que sumir, tá? Então... Vamos fazer ele sumir quando tiver o show menu, tá? Então aqui... Vamos lá dentro dele, pra ele ficar componentizado também. Vamos criar aqui um double. Um double não. Na verdade é um bool, né? Um bool. É um final, né? Final. Bool. E aqui vai ser um show menu, igual a gente fez lá no Page View. Show menu. E vamos colocar no constructor dele aqui também. E aqui no nosso Positionage, né? Aqui na nossa Row, quer dizer, a gente vai colocar então agora um Animated Opacity, tá? Então, Animated... Animated Opacity. Opacity. Ok. Duração. A gente vai colocar a duração de 200 milissegundos, tá? Porque ele tem que ficar menor do que a animação do card. E aqui, então, a gente vai ver o seguinte. A opacidade dele, né? Se tiver show menu, né? Então, show menu, ele vai ser zero. Se não tiver, vai ser um, tá? Se a gente lá vai dar erro aqui agora, porque tá nulo, né? Mas vamos lá na nossa Homepage. E aqui nos nossos dots. Então, a gente vai passar a propriedade show menu. Vamos passar a nossa variável aqui, show menu. Ok? Então, se a gente passa, ele aparece. Não, ele some, tá? Ele some depois que a gente passa por cima aqui. Ok? Beleza. Então, arrastou, subiu. Fiz aqui. Beleza. Então, agora, vamos fazer o menu em si, né? O menu, ele vai ficar por trás da nossa page view. Então, deixa eu dar um enter aqui. Vamos recolher o nosso tap bar. E aqui vai ficar o nosso menu, ok? Então, vamos criar um widget aqui já. Então, menu, app.dart, stateless, menu, app. Ok? Vamos criar aqui um... Vai ser um size de box, tá? Vamos colocar um container por enquanto, só pra gente colocar a cor, tá? Então, color, colors.red, ok? O widget dele aqui, a gente vai definir mediaquery.off, context, tudo aquele esquema lá que vocês sabem. Rigt vezes 0.5, tá? Por enquanto, só pra gente ver como que tá ficando. Então, vamos pegar o nosso menu app, vamos lá na nossa homepage, vamos colocar ele aqui embaixo do app bar. Ok? E vamos dar os imports necessários aqui. Então, ele tá aqui, tá vendo? Então, deixa eu arrastar aqui. Ele tá aqui. A gente vai precisar, então, agora, definir um top pra ele, né? Porque ele precisa estar embaixo. Então, vamos entrar nele aqui. Vamos colocar um positionage nele também. Então, positionage nele aqui, o top, ele vai receber top, que a gente ainda não criou, mas vai criar aqui. Final, double, top. Aqui, então, o constructor, né? Vamos lá na nossa homepage novamente. E aqui, o top dele, então. Top. Vai receber... Vamos pegar aqui... Esse aqui é o app bar. Isso aqui. Ok. Vamos salvar isso aqui também, pra ele ir pra baixo. Tá? Ok. Aqui, vamos definir left 0. Tá? E right 0 aqui também pra ele. Então, agora, ele tá lá embaixo. Só que, então, vamos mudar, né? Essa posição. Não vai ser... Vamos aqui na nossa homepage. Não vai ser 75, né? Vai ser... Vamos colocar 24 aqui. Ok. Vou colocar menos, porque ele fica mais coladinho ali em cima. 20. Vamos ver. Aí. Aqui, acho que tá bom. E o rate dele, né? Aqui, a gente colocou 0.5. Vamos colocar 0.6. Não. 0.5. 5. Ok. Esse tamanho aqui, então, tá ótimo, então, pra gente criar o nosso menu, né? Nosso menu que vai ficar aqui por trás. Beleza? Então, aqui, a gente pode fazer também o esquema do show menu, né? Pra ele desaparecer. Então, a bool final, né? Antes, final show menu. Aquilo aí é do tipo bool. Aqui, então, cria aqui, né? A mesma coisa aqui no container. A gente vai colocar o animated opacity, tá? Então, animated opacity, aqui a duração, 200 milissegundos, igual a gente fez lá nos nossos dots. 200 milissegundos. E a opacidade dele, vai ser a mesma coisa, né? Então, show menu. Se o show menu estiver aparecendo, vai ser 0. Se não, vai ser 1, né? A opacidade. Ok? 0 é a mínima, 1 é a máxima. Então, no 1 ele aparece, no 0 ele some. Vamos lá no nosso homepage. E aqui no menu appbar, a gente tem aqui, então, show menu. E a gente passa a nossa variável show menu aqui pra ele. Então, se a gente desce ali, tá vendo? Ele some e aparece. Beleza? Só que nele aqui é o contrário, tá, pessoal? Aqui, na verdade, é se ele estiver aparecendo, é pra mostrar. Se ele estiver aqui em cima, não é pra mostrar. Ok? Então, aqui ele some. Então, aqui ele aparece, aqui ele some. Ok. Agora a gente vai criar o nosso menu em si, né? Então, vamos aqui no nosso container. Aqui, eu vou colocar uma column, tá? A shield, column. O primeiro elemento aqui que ele pede, né? Que ele tá no app é um QR Code, né? Então, vamos colocar aqui um image.network. Vamos procurar agora um QR Code na internet. Então, vamos procurar aqui QR Code PNG. Vamos ver o que tem um fundo transparente aqui, tá, pessoal? Esse aqui, eu acho que tem. Vamos ver aqui onde a imagem é outra guia. Não, não tem. Não tem fundo transparente. Esse aqui, eu acho que tem. Vamos ver. Esse tem. Então, vamos copiar aqui o endereço da imagem. Vamos colar aqui na URL. Vou dar uma vírgula aqui no final, tá? Colocar a rate dele, colocar 80 aqui. Não sei se vai ficar legal, mas vamos ver. E o color dele aqui, a gente vai colocar colors.white. Pra ele ficar branco, em vez de preto, tá? Então, ele já apareceu ali pra gente, tá? Vou colocar 90 aqui. Beleza? Acho que esse é um tamanho legal. Deixa eu tirar a cor vermelha aqui. Isso. Então, acho que é legal. Ele some, aparece. Beleza? E agora, a gente precisa colocar as informações aqui, né? De restantes, né? Então, aqui eu vou usar um widget, né? Deixa eu até conferir aqui no app, né? Como é certinho, pra não me perder. Ok. Bom. Aqui eu vou aumentar a imagem. Aqui eu vi que ele é bem maior. Então, vou colocar 120 aqui. Tá? Desse tamanho mesmo. É, 120. Embaixo aqui, então, eu preciso colocar algumas informações. E aqui, então, eu vou usar o text.reach. Com esse text.reach, eu consigo concatenar textos de diferentes estilos, tá? Então, aqui a primeira propriedade que ele pede é um text.span. Deixa eu colocar uma vírgula, uma vírgula aqui. E aí, o text.span, a primeira propriedade que eu vou colocar aqui é o texto, né? Então, text. E aqui ele vai receber, então, um banco, tá? Que é o que tá lá. E aqui ele recebe um children, né? O children dele, então, é uma lista de outros text.span. Vou colocar aqui um espaço. E aqui eu vou copiar esse text.span, né? Então, aqui a propriedade dele aqui vai ser 260, tá? Deixa eu fechar aqui. Aqui vai ser text normal, aqui, igual tá ali em cima. Aqui. Agora eu posso passar um outro, né? Um outro texto aqui pra ele. Então, vamos vir aqui. Deixa eu colocar outra vírgula aqui. Sempre recomendo colocar essas vírgulas pra ficar bem identado, certinho. Aqui vai ser traço, tá? Porque já é outra, então, vai ser espaço, espaço, traço. Não, na verdade, o negrito aqui é todo em uma linha só, então não vou precisar disso. Então, aqui é o banco de 260, no pagamentos, s.a, tá? Então, ele já apareceu aqui pra gente, ó. E aqui, só nesse, eu vou colocar, então, o style. Aqui, style. Style. Não, na verdade, é text style. Text style. Style. Fonte weight, tá? Fonte weight, fonte weight, ponto bold. Vai ficar negrito. Então, ele vai ficar assim, ó, negrito. E aqui eu posso definir um texto, um estilo geral, tá? Então, deixa eu ver se é aqui. É, style. Então, aqui no font, no text style, na verdade, text style, eu vou colocar o font size aqui menor, tá? Porque aqui no app ele é, ele é bem pequeno. Eu vou colocar 10 aqui, vamos ver como fica. 12. Vou deixar 12, tá? Ok. E agora a gente vai, então, copiar esse text reach aqui. E fazer isso aqui também na linha de baixo. Então, aqui agora é agência. Agência. E aqui é agência 0001. Ok? Ele já veio aqui pra baixo. Vamos copiar isso aqui de novo. E aqui agora já é a conta, né? Então, conta. E aqui eu vou colocar um número fictício, né? 000. Mais um. 2, 1, 2, 3, traço zero. Ok. Então, agora já tá as três informações. Eu vou colocar um espaçamento só, pra ele não ficar tão coladinho assim um no outro, tá? Vou colocar cinco aqui. E colocar ele em cima também. Ok? Então, agora já temos aqui essa primeira informação, né? Se a gente arrastar ele sobe, se a gente... Se ele aparece novamente. Ok? E agora a gente vai fazer o menu em cima, que vai ficar aqui nessa parte, tá? E aí, vamos adicionar uma outra coluna aqui, tá? Então, aqui nessa coluna e tal, aí uma outra coluna aqui. Então, aqui a gente vai usar um single scroll view, tá? E o shield dele vai receber a nossa coluna, que a gente vai criar aqui. E aqui, então, vamos criar o primeiro item, né? Que a gente precisa. Vou criar uma classe aqui embaixo. Na verdade, eu vou criar um item separado, acho que é melhor. Então, item menu, ponto dart. Ok? E aqui, então, vamos criar aqui um item menu. Vamos colocar aqui que é um container normal. Aqui o rate dele vai ser 30. Vamos colocar um decoration aqui, então, box decoration. Vou colocar aqui a border, tá? Border. E aqui a gente vai colocar o border side, né? Então, o bottom vai receber border side. Aqui, vou colocar o widget 0.5. E a cor colors. Colors.white. White não, né? Vai colocar o white 38, tá? E aqui, vamos colocar o menu top também, tá? Porque ele só tem uma... Ele tem duas bordas, uma no top e uma no bottom. Vamos copiar isso aqui. Tem menu. Vamos lá pro nosso menu app. E vamos colocar ele aqui. Ok. Ah, aqui precisamos colocar dentro do children, né? Então, children do column. Aí. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro, né? Tá meio transparente. Aqui eu vou aumentar um pouco mais a opacidade. Então, light 54. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Talvez a minha webcam atrapalhe um pouco. Mas eu vou mover ela pro outro lado. Então, pelo menos nessa parte aqui, já dá pra gente ter uma noçãozinha, tá? Ah, vou aumentar aqui pra 35, tá? Eu achei que ficou muito, muito pequeno. Deixa eu mover pra cá. Então, vou mover. Ok. Vou aumentar um pouquinho aqui pra 7, a espessura da linha. Tá? Então, beleza. Lá no nosso menu, peraí aqui, menu app, a gente vai colocar um size de box aqui pra ele separar um pouco, tá? Vou colocar aqui tamanho 20. Ele vai ficar separado do texto. Vou colocar 25 aqui. Ok. E aqui na nossa column, a gente vai colocar, então, um padding. E esse padding vai ser um padding simétrico. Só da horizontal. Então, horizontal. Vou colocar aqui 30. Tá? Pra ele sair aqui do canto da tela. Basicamente isso mesmo. No item menu, a gente vai criar duas propriedades, tá? Primeiro é iconData. Então, final. Icon. IconData. IconData. Icon. E o final. String. Text. Tá? Vamos criar o constructor dessas duas propriedades, tá? Aqui é um I. Aqui é um I. E aí, então, a gente vai criar aqui agora o nosso container. Em si, ele vai receber um shield dele. Vai ser um rised button, tá? Aqui a gente precisa do um precede dele, né? Vamos passar, mas não vamos passar nada por enquanto. Porque a gente não vai fazer ação nenhuma. E aqui no shield dele, vamos passar uma row. Uma row. Essa row. A gente vai passar outra row dentro, tá? Outra row. Por que isso? Porque a gente precisa colocar o texto e o ícone um do lado do outro. E a setinha aqui, a gente precisa colocar no canto. Então, a gente precisa de dois aqui. Pra um colocar space between, e no outro não colocar espaço nenhum. Então, aqui, deixa eu... Vamos lá no nosso menu. Vamos colocar aqui primeiro o ícone, né? Então, o ícone aqui vai ser ícone.info. Vamos ver se tem aqui... É, vai ser ícone mesmo. Ponto, ícone.info.outline, tá? E o texto aqui, o texto, vai ser... Me ajuda. Ok. Vamos aqui, então, no nosso item menu. Então, aqui, primeiro ele vai receber o ícone, né? Então, ícone... É, ícone. Aí, aqui tem a propriedade ícone. Ok? E aqui, depois, vamos passar um size de box aqui. O idit 10. E aqui em si, agora, a gente vai ter o nosso texto. Que eu vou copiar, pelo menos, o estilo dali, tá? Então, text... Aí, ele vai receber text. Ok? Aqui, ele já vai aparecer, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou copiar... O estilo daqui, dessa fonte, porque é o mesmo tamanho. Então, vamos lá no nosso menu. E aqui, esse estilo... Na verdade, é esse estilo... Aqui. A gente coloca, então, aquele estilo da fonte tamanho 12. Ok? Aqui, eu vou aumentar pra 15. Espaçamento. Ok? E aqui, então, como eu disse pra vocês, a gente precisa agora... Então, aqui, primeiro tem a nossa row. A gente precisa aqui colocar o ícone, né? Então, ícone... Icons... Icons... Ponto... Chevron... 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 Ok? E a gente vai colocar aqui o size dele, né? Vou colocar 12 aqui, pra ele ficar... Pequeno. 14... Vamos colocar 16. Ok, vai ser 16. E aqui, nesse, então, a gente vai colocar mainAxisAlignment. MainAxisAlignment, spaceBetween. Aí, ele vai ficar lá no canto aqui, tá? Então, vai ficar assim. Beleza. Aqui, no RededButton, a gente vai colocar Colors. Vai ser Colors. Ah... Purple 800, que é a cor que a gente definiu, tá? O padrão. Então, vai ser essa cor aqui. A Highlight Color dela vai ser... Vou colocar aqui Purple 900. É, não. Vou colocar aqui transparente, vai. Vai. Colors. Desconto. Transparente. Ok. Aqui, então, Elevation. Zero. Tudo que tem elevação aqui, a gente vai mudar. Desable Elevation. Zero. Focus Elevation. Zero. Highlight Elevation. Zero. E... Cover Elevation. Zero. Zero. Então, agora, essa tal é o efeito mesmo aqui do... Do clique, né? Em si. Tá, pessoal? Ok? Então, é o efeito do clique aqui, ó. Aí, vamos deixar esse efeito do clique mais... Eu acho que é... Splash Color aqui. Colors. Purple 900. Vai ficar um pouco mais escuro. Então, agora ele fica mais... Escuro quando a gente clica, tá? Então, agora a gente vai no nosso menu aqui. Vai, basicamente... Menu App. A gente vai, basicamente, replicar isso aqui, né? Então, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis, né? Pelo menos aqui no App. Aqui, então, vai ser... Perfil. O outro aqui, configurar conta. Perfilar conta. Aqui, configurar cartão. E aqui vai ser pedir conta PJ. E aqui, configurações do app. Então, aqui agora ele já tá com as três... Todas as descrições certas. A gente só precisa mudar os ícones, então. Então, aqui vai ser... Versão Outline. Aqui vai ser... Settings, né? Então, settings. Vamos ver se não está se é alguma coisa. Legal. Configurar conta. Vou colocar isso aqui mesmo. Credit card aqui, né? Credit card. O outro... Armall. Aqui. E o último é um... Phone, né? Phone. Phone Android. É. Phone Android. Ok. Então, aqui a gente já tem o nosso menu, né? Em si. E agora a gente vai colocar o botãozinho aqui embaixo, né? Que é o último botão aqui. Vamos entrar no nosso item menu. Vamos copiar isso aqui, tá? Vamos copiar. Vou copiar aqui. Vamos ao nosso menu. E depois do single scroll shield aqui, tá? A gente vai... Na verdade, não. Vamos deixar ele aqui mesmo. Então, aqui no nosso scroll shield, aqui embaixo do column aqui, a gente vai colar aquele rised button. Aqui a diferença é que ele não tem ícone. Ele só tem um texto mesmo. Então, text... Sair... Tudo maiúsculo, né? Sair... Do app. Ok. Então, aqui ele tem esse sair do app. Aqui não tem esse ícone, tá? E não tem o row aqui. E o style dele. Então, vamos copiar aqui. Style dele é 12 também. A fonte é pequena. Aqui a gente vai colocar um container, tá? Então, container. Aqui o rate dele vai ser 35. Decoration. Box decoration. Aqui. Border. Vai receber border. Ponto all. O widget aqui, né? O widget vai ser 0.7. E colors. Color, na verdade. Color. Vai ser colors.white54. Ok. Vamos colocar um espaçamento aqui entre o botão e os menus aqui. E o widget dele vai ser double.infinity. Double.infinity. Ok. Então, a gente já tem aqui, então, o nosso botão, né? Aqui eu acho que vai diminuir um pouco a fonte. Vai diminuir para 10. Então, aqui se a gente sobe, ele aparece, sumiu. Apareceu. Ok. Eu vou diminuir um pouco a imagem ali. Eu achei que ficou um pouco grande, tá? Vou colocar a senha aqui. Ok. Então, deixa eu diminuir aqui para não ocupar a tela. Ok. Então, a parte do menu aqui está feita, tá, pessoal? Então, ele some quando a gente sobe o card. E aparece quando a gente desce e some os pontinhos aqui também, tá? Então, ficou bem legal até aqui, tá? Mas é isso, então. Vou deixando essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e... aby de links. Inscreva-se do aqui. Bem, tranquila! Aqui está. Tchau, tchau.